Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist teste de velocidade e tem a playlist teste de ruído. Ventilador de 8 pás da Moodio e o ventilador de 6 pás. Vamos ver gente, olha a velocidade, eu estou achando que o de 6 pás vai ganhar. Eu estou achando mesmo com essa grade aqui, eu não sei, eu considero essa grade aqui bem assim o design dela. Não sei não, mas eu estou achando que vai perder mesmo assim, que vai perder não, que vai ganhar. Mas vamos lá, vamos ver a mínima do, agora é o de 6 pás, vamos lá, 6 pás, vamos lá, mínima. Vamos lá, vamos lá. E então, 25.4 pás, eu estou achando que vai perder na máxima o de 8 pás, mas posso estar enganado. Estou achando que na máxima o de 8 pás vai perder, estou achando. Na máxima, agora o de 8 pás, o outro deu 25.4 pás, vamos ver como é que vai estar o, na mínima, tá agora, tá? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, olha. Olha, o de 6 pass ganhou do de 8 pass em todas as velocidades, mas em todas mesmo, ganhou em todas. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Você dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem um total de mais de 3.500 vídeos. Tem vídeos de lanterna, vídeos de várias coisas aí. Tem a playlist Teste de Velocidade, Teste de Ruído. Não lembro se eu falei. É isso aí amigos e até mais.